Meteorológicos Livro 2, de Aristóteles, Audiolivro. Para mais audiolivros, inscreva-se no canal e curta o vídeo. Primeiro capítulo. Os mares. Acerca do mar, digamos tanto qual é a sua natureza, como porque causa uma tal massa de água é salgada e, ainda, a sua formação desde o princípio. Os antigos, isto é, os que passavam o tempo com as historias sobre os deuses, atribuíam-lhe fontes, para assegurarem princípios e raízes, quer para a terra quer para o mar. Com efeito, provavelmente julgavam que falar assim era mais grave, mais solene, na convicção de que isso fosse uma grande parte do todo e o resto do universo estivesse todo constituído ao redor em função desse lugar, como se fosse a coisa mais honrada e o princípio de tudo. Já os que eram mais sábios em saber-ma não atribuíram-lhe um nascimento. Dizem que, primeiro, o lugar ao redor da terra era todo úmido, mas que a parte que se evaporou, secando por efeito do sol, produziu os ventos, bem como as variações de percurso do sol e da lua, enquanto a que ficou é mar. Por isso, também acreditam que o mar, ao secar, está a tornar-se mais pequeno e no fim ficará todo seco, um dia. Alguns de entre eles dizem que, quando a terra fica aquecida pelo sol, forma-se como que um suor. Por isso, também o mar é salgado, pois o suor também é salgado. Outros dizem que a terra é causa da salinidade. Assim como o que se filtra através da cinza se torna salgado, do mesmo modo também ele é salgado porque se lhe mistura terra com essa característica. Ora, que é impossível que o mar tenha fontes, há que observar através dos elementos já disponíveis. Acontece que, das águas que existem sobre a terra, umas são correntes e outras paradas. As águas correntes, provém todas de fontes, e sobre as fontes já dissemos antes que é preciso considerar que o princípio é fonte não no sentido em que se extrai a água de um vaso, mas no sentido em que a água que está sempre a formar-se com fluir se reúne inicialmente num único lugar. Das águas paradas, algumas são resultado de acumulação e são depósitos, como as pantanosas e todas as lacustres, que diferem por quantidade, grande ou pequena, outras provém de fontes. Mas estas, são todas artificiais, entendo, por exemplo, as chamadas águas de poço, pois a fonte de todas as águas deve estar numa posição mais elevada do que a corrente. Por isso, enquanto algumas águas, como as nascentes e os rios, correm espontaneamente, aquelas precisam de uma técnica que realize. Tais e tantas são, pois, as diferenças entre as águas. Ora, estabelecidas essas diferenças, é impossível que haja fontes para o mar, pois ele não pode estar em nenhum desses dois gêneros. O mar nem flui a partir de algum lugar nem é obra da mão humana, enquanto todas as águas provenientes de fontes têm uma dessas duas características. Tão pouco vemos água proveniente de fonte que fique espontaneamente parada em tanta quantidade. Há demais, há mais mares, que não se misturam uns com os outros em nenhum lugar. Manifestamente o mar vermelho comunica com o mar exterior as colunas por uma passagem pequena, enquanto o mar da Ircânia e o mar Caspo estão separados dele e são habitados ao longo de todas as suas costas, de modo que as suas fontes não passariam despercebidas, se estivessem em algum destes lugares. Correntes marinhas. Vê-se o mar fluir junto aos estreitos, se por acaso a sua água é conduzida, devido à terra circundante, de um mar grande para um pequeno, por balançar de um lado para o outro muitas vezes. Isso não é evidente numa ampla extensão de mar. Mas onde, devido à estreiteza da terra, vem a ocupar pouco lugar, o balanço, que era pequeno em alto mar, aparece aí necessariamente grande. Todo o mar de dentro das colunas de Heracles flui devido à concavidade da terra e ao número de rios. O Miotes flui para o ponto e este para o Egeu, enquanto os mares que já estão fora destes fazem no menos claramente. E isso acontece com aqueles pelo número de rios, com efeito, são mais os rios que fluem para o Eustino e para o Miotes do que para a região muitas vezes maior do que a dele, e devido à sua profundidade ser menor. Pois é manifesto que o mar é cada vez mais profundo, o ponto mais do que o Miotes, o Egeu mais do que aquele, o da Sicília mais do que o Egeu e o da Sardinha e o Tirreno são os mais profundos de todos. As zonas que ficam fora das colunas são rasas devido ao lodo, mas são desprovidas de vento, pelo facto de esse mar se situar numa concavidade. Assim, pois, tal como se vê, no particular, os rios fluírem a partir de regiões altas, assim também, no caso da Terra inteira, se vê a maior parte do fluxo fluir a partir das regiões mais altas, situadas no norte, de modo que alguns mares, devido ao escoamento das suas águas, não são profundos, enquanto outros, como os mares exteriores, são mais profundos. Quanto ao facto de as regiões situadas ao norte serem as mais altas da Terra, algum sinal é também que muitos dos antigos que trataram dos fenômenos celestes estavam convencidos de que o Sol não se desloca por debaixo da Terra, mas à volta da Terra e desse lugar, e desaparece, produzindo à noite, pelo facto de a Terra ser mais elevada no norte. Fique, pois, estabelecido por nós que não pode haver fontes do mar e por que causa se vê o mar fluir. 2º CAPÍTULO DIFICULDADES RELATIVAS AO MAR Mas é preciso falar sobre a sua formação, se se formou, bem como sobre o seu sabor, dizendo qual é a causa da sua salimidade e amargura. A razão que levou os predecessores a acreditar que o mar era princípio e corpo de toda a água é esta. Isso pode parecer ser razoável, tal como também dos demais elementos. Há uma massa concentrada que, devido ao volume, é também princípio de onde cada um muda destacando-se e se mistura com os outros. A saber, um volume de fogo nos lugares de cima, um volume de ar que está logo depois do lugar do fogo e um corpo de Terra à volta do qual todos estes jazem manifestamente. Por conseguinte, é claro que, também acerca da água, é preciso investigar segundo o mesmo raciocínio. Ora, não se vê nenhum outro corpo concentrado desse tipo jazer, como no caso dos outros elementos, a não ser a extensão do mar. Por exemplo, o caudal dos rios não é nem concentrado nem parado, mas vê-se como que formar-se continuamente todos os dias. Devido a esta dificuldade, o mar foi também considerado o princípio dos úmidos e de toda a água. Por isso, alguns dizem que os rios não apenas fluem para o mar, como ainda a partir dele. Com efeito. Uma vez filtrada, a água salgada torna-se potável. Mas a esta opinião opõe-se uma outra dificuldade. Por que é que essa água condensada, se de facto é princípio de toda a água, não é potável, mas salgada? E a causa será, ao mesmo tempo, tanto a solução da dificuldade como a confirmação de que é imperioso tomar como correto o nosso primeiro juízo sobre o mar. Com efeito, uma vez que a água está disposta à volta da Terra, do mesmo modo que a volta desta a esfera do ar e a volta desta, por sua vez, a chamada esfera de fogo. Este é o último de todos, como diz a maioria e como dizemos nós mesmos, que o Sol se desloca daquele modo que, por causa disso, se dá a mudança, isto é, geração e corrupção, o mais leve e mais doce é conduzido cada dia para cima e, dissolvendo-se e evaporando-se, desloca-se para o lugar de cima, e lá, condensado outra vez devido ao arrefecimento, outra vez se desloca para baixo, em direção à Terra. A natureza tende sempre a fazer assim, como se disse antes. Por isso, são ridículos também todos aqueles predecessores que julgavam que o Sol se alimentasse do úmido, e pelo menos alguns dizem que, por esse facto, ele também produz as suas variações de percurso. Dizem que nem sempre os mesmos lugares lhe conseguem arranjar o alimento, mas que é necessário que isso aconteça ou o Sol destruir-se-á, pois também o fogo visível vive enquanto tiver alimento e só o úmido é alimento para o fogo. E isso na convicção de que a parte do úmido que é conduzida para cima chega até o Sol ou de que essa elevação é exatamente do mesmo tipo que a da chama que se gera, pela qual, assumindo a plausibilidade, julgaram assim também a cerca do Sol. Mas não é a mesma coisa. Com efeito, a chama forma-se devido ao seco e ao úmido que mudam continuamente, e não se alimenta, pois não continua a ser a mesma por tempo algum, por assim dizer, enquanto é impossível que isso aconteça com o Sol. Se realmente se alimentasse do mesmo modo, como eles dizem, é evidente que o Sol seria não apenas, como diz Heraclito, novo cada dia, mas sempre novo continuamente. Ademais, a condução para o alto do úmido por efeito do Sol é semelhante às águas aquecidas ao lume. Se, portanto, o lume que arde embaixo não está a alimentar-se, tampouco é plausível julgar que o esteja o Sol, nem mesmo se, ao aquecer, fizesse evaporar toda a água. E é estranho também que pensem apenas no Sol, negligenciando a conservação dos outros astros, apesar de serem tão importantes, quer pelo número, quer pelas grandeza. A mesma falta de razoabilidade verifica-se nestes e nos que afirmam que, no início, sendo úmida também a Terra e sendo o mundo à volta da Terra aquecido pelo Sol, gerou-se ar, todo o céu cresceu e aquele produziu tantos sopros como as suas variações de percurso. Com efeito, vemos, de modo patente, que a água conduzida para cima cai sempre de novo. E, ainda que o ar não a devolva todo o ano e de modo semelhante em cada região, pelo menos em certos períodos ordenados devolve toda a água tomada, porque nem os corpos de cima se alimentam de água, nem uma parte dela, já tornada a ar, permanece depois da transformação, enquanto a outra, destruindo-se, se transforma de novo em água, mas é toda igualmente que, dissolvendo-se, se condensa outra vez em água. A água potável e doce é, pois, toda ela conduzida para o alto, devido à sua leveza, enquanto a salgada permanece embaixo, devido ao seu peso, não no seu próprio lugar natural. Com efeito, há que considerar justo ter-se levantado esta dificuldade, pois não é razoável que não haja um lugar da água, como a dos outros elementos, e que a solução é esta. O lugar que vemos o mar ocupar não é do mar, mas, antes, da água. Parece, ser do mar, porque a água salgada permanece embaixo devido ao peso, enquanto a doce e potável é conduzida para cima devido à leveza, assim como nos corpos dos animais. Também nestes, mesmo sendo doce o alimento ingerido, o sedimento e o resíduo do alimento úmido é claramente amargo e salgado. Com efeito, o doce e potável, arrastado pelo calor natural, vai para as carnes e para a restante organização das partes, de acordo com a natureza de cada uma. Da mesma forma, pois, que, nesse caso, seria estranho se alguém não considerasse que o ventre é o lugar do alimento potável, porque rapidamente desaparece, e sim do resíduo, porque vê que este aí permanece, no que não julgaria corretamente, assim também no presente caso, pois este é, como dizemos, o lugar da água. Por isso, paraí fluem todos os rios, bem como toda a água que se forma. Com efeito, o fluxo vai para o lugar mais côncavo e o mar ocupa o lugar da terra que é desse tipo. Mas enquanto, uma se desloca toda rapidamente para cima, por efeito do sol, a outra fica, devido à causa mencionada. Quanto à investigação relativa à antiga dificuldade, que consiste em estabelecer porque não aparece em parte alguma uma tão grande massa de água, com efeito, o mar não se torna nem um pouco maior apesar de rios inumeráveis, imensos em tamanho, fluírem para ele cada dia. Não é estranho que isso tenha embaraçado alguns, embora nem por isso seja difícil ver a solução, se pelo menos se observar com atenção. A mesma quantidade de água não seca num tempo igual se derramada sobre uma superfície plana ou se concentrada, mas difere tanto que, num caso, pode levar o dia todo e, no outro, como se alguém tornasse uma taça de água sobre uma grande mesa, pode toda ela desaparecer com a mesma rapidez com que se pensa. É o que acontece, também no caso dos rios. Pois, ainda que fluam de modo continuo e compacto, a água que chega a um lugar aberto e plano sempre seca rápida e impercetivelmente. Critica o Fedon O que está escrito no Fedon sobre os rios e o mar é impossível. Diz-se, aí que todos os rios se reuniam uns com os outros debaixo da terra e assim o princípio e a fonte de todas as águas seria o chamado tártaro, um certo volume de água que fica no centro da terra, donde brotam todas as águas, quer correntes quer não. E produz o fluxo para cada um dos cursos de água devido à agitação permanente do princípio e da primeira massa de água. Com efeito, ele não tem sede fixa, mas vai sempre à volta do centro e, movendo-se para cima e para baixo, produz o derramamento dos cursos de água. Alguns estagnam em muitas partes, como o mar que está junto a nós, mas todos giram em círculo, de volta ao princípio de onde começaram a fluir, muitos no mesmo lugar, enquanto outros também no lado contrário, em posição, ao do efluxo, por exemplo, se começaram a fluir de baixo, precipitam-se de cima. Mas a queda dele só vai até o centro, pois, quanto aos restantes, o deslocamento para todos já é para cima. E a água adquire os sabores e as colorações do tipo de terra através da qual calha fluir. Mas, segundo tal discurso, acontece que os rios nem sempre fluem para o mesmo lugar, uma vez que afluem para o centro de onde justamente afluíram, não fluirão mais de baixo para cima do que de cima para baixo, mas sim em qualquer dos dois sentidos para os quais o tártaro, flutuando, se incline. Todavia, se isso acontecesse, dar-se o que se conta dos rios que fluem para cima, o que justamente é impossível. Há demais, de onde virá a água que se forma e é de novo conduzida para cima? Com efeito, é necessário eliminar toda essa água, se de facto se conserva sempre a igualdade. Tudo o que flui para fora, flui de novo para o princípio. Todavia, é evidente que todos os rios terminam no mar, salvo os que terminam uns nos outros, mas nenhum na terra. E, mesmo se desaparecessem sob a terra, de novo emergiriam. Por outro lado, os rios que se tornam grandes são os que fluem, por uma grande extensão, através de um vale, pois recebem os caudais de muitos outros rios, cujo caminho aqueles obstaculam devido ao seu lugar e à sua extensão. Justamente por isso, o Istro e o Nilo são os maiores de entre os rios que vão ter a este mar. E quanto às fontes de cada um dos rios, outros fornecem outras causas, pelo facto de muitos rios desaguarem no mesmo. Mas é evidentemente impossível que tudo isto aconteça, sobretudo se o mar tira o seu princípio de lá. Fique, pois, estabelecido por nós que esse lugar é da água e não do mar, porque causa a água potável não é perceptível a não ser quando corrente, enquanto a restante é parada, bem como porque é que o mar é fim, mais do que princípio, da água, como nos corpos o resíduo de todo o alimento, sobretudo do úmido. Terceiro capítulo. A salimidade do mar. É preciso falar sobre a sua salimidade e dizer se o mar é sempre o mesmo, ou se nem era nem será, mas deixará de ser, pois assim o acham alguns. Todos parecem concordar que se formou, se de facto o mundo inteiro também se formou, pois concebem a sua formação como simultânea. Assim, é claro que, se de facto o todo é eterno, também se deve julgar que o é o mar. Quanto a considerar que o mar se torna mais pequeno quanto ao tamanho, como diz Demócrito, e que no fim acabará, quem está persuadido disso em nada parece diferir das fábulas de Esopo. Este contou que Caribdes, tendo sorvido duas vezes, na primeira, tornou visíveis as montanhas e, na segunda, as ilhas, e quando sorver uma última vez, torná-lo-a completamente seco. A ele, que está virado com o barqueiro, era, pois, apropriado contar tal história, mas menos aos que buscam a verdade. É evidente que, pela mesma causa pela qual o mar tem permanecido desde o início, quer devido ao seu peso, como afirmam igualmente alguns deles, é fácil ver a causa disso, quer ainda devido a alguma outra coisa, por isso mesmo, ele necessariamente permanecerá também durante o resto do tempo. Com efeito, eles devem dizer ou que a água conduzida para cima por efeito do sol não voltará, ou que, se de facto isso acontecer, necessariamente o mar permanece, ou sempre, ou enquanto isso continuar acontecer, e será preciso que essa água potável seja antes conduzida para cima de novo. Por conseguinte, o mar jamais secará, pois aquela água que se tiver elevado antes precipitar-se há de novo para baixo, para o mesmo lugar. Com efeito, não, faz diferença dizer que isso acontece uma ou muitas vezes. E se alguém, impedir, assim, o sol de se deslocar, o que haverá para secar? Mas, se se, deixa o seu deslocamento circular acontecer, então, cada vez que o sol se aproximar, conduzirá para cima a água potável, como dissemos, e cada vez que se distanciar, de novo a deixará cair. Eles tiraram aquela ideia sobre o mar do facto de muitos lugares parecerem ser mais secos agora do que dantes, de que já dissemos a causa, a saber, que este facto é o efeito dos excessos de chuva que se verificam de tempos a tempos, e não se dá devido à gênese do todo ou das suas partes. Ora, o contrário acontecerá, por sua vez, e, quando acontecer, o mar voltará a secar. E, necessariamente, isso prossegue sempre assim, segundo a um ciclo. Com efeito, é mais razoável julgar isto do que julgar que, por este motivo, o universo inteiro muda. Mas a nossa exposição já se atardou nisto mais do que merecia. Relativamente à salinidade, para aqueles que engendraram o mar de uma só vez, ou que pura e simplesmente o engendraram, é impossível fazê-lo salgado. Com efeito, se o que restou de todo o úmido existente sobre a terra e que foi conduzido para cima por efeito do sol veio a ser mar e, ainda, se tanto sabor estava presente na grande quantidade de água doce pelo facto de se ter misturado nela alguma terra de tal qualidade, não é menos necessário, como a água que se tinha evaporado volta e a quantidade é igual, que o mar tenha sido salgado também no início. Ou então, se não era no início, tampouco poderá ser salgado depois. Mas se era desde o início, é preciso dizer qual é a causa e, ao mesmo tempo, porque é que, se então era conduzido para cima, o mesmo não lhe acontece também agora. Dê certo a também aqueles que dão como responsável da sua salinidade a terra que se lhe mistura. Dizem que ela tem muitos sabores, de modo que, arrastada pelos rios, faz o mar salgado devido à mistura. Mas é estranho, nesse caso, que os rios também não sejam salgados. Como é possível fazer a mistura com a terra de tal qualidade tão evidente numa grande quantidade de água, mas não em cada um dos rios? Pois, é claro que o mar é toda água fluvial e em nada difere dos rios, a não ser no facto de ser salgado. E isso advém-lhes no lugar para o qual fluem juntos. Seria igualmente ridículo se alguém, tendo dito que o mar é suor da terra, como Empédocles, julgasse ter dito algo de claro. Para uma composição poética, ao dizer isso, talvez se tenha dito suficiente, com efeito, a transposição é algo de poético, mas, para o conhecimento da natureza, não é suficiente. Nem sequer está claro aqui como o suor derivado de uma bebida doce se torna salgado, se apenas pelo facto de algo, por exemplo, o mais doce, dela se separar, ou se pelo facto de algo se misturar, como nas águas filtradas através da cinza. A causa parece ser, a mesma que para o resíduo que é reunido na bexiga, pois também este é amargo e salgado, ainda que sejam doces o que se bebeu e o úmido presente no alimento. Se, pois, da mesma forma que a água filtrada através do pó de cal se torna amarga, também tais coisas se tornam amargas e salgadas, porque alguma potência, tal qual a sal sugem que se vê depositar-se nos vasos, ou, num caso, se deixa levar com a urina ou, no outro, é expulsa das carnes com o suor, já que o úmido que sai do corpo lava de uma substância desse tipo, é claro que também no mar a causa da salinidade é aquilo que da terra se mistura com o úmido. No corpo, o resíduo do alimento torna-se, pois, uma substância desse tipo por causa da incocção. Mas é preciso dizer de que modo uma substância desse tipo se encontra na terra. De forma geral, como é possível que uma quantidade tão grande de água tenha sido expulsa de uma terra ressecuída e aquecida? Com efeito, é preciso que isto seja uma parte mínima do úmido que ficou na terra. Há demais, porque é que não soa também agora, quando calha que, por uma extensão grande ou pequena, a terra esteja a secar. Com efeito, a umidade, isto é, o suor, torna-se amargo com efeito, se de facto isso acontecia então, também agora deveria acontecer. Mas manifestamente isso não acontece agora. Estando seca, umidifica-se, enquanto, estando úmida, não sofre nada desse tipo. Então, como é possível que, aquando da sua primeira formação, estando úmida a terra, tenha soado, ao secar-se? Ora, é mais plausível que, como afirmam alguns, tendo ido embora a maior parte do úmido, devido ao sol, e ficado suspensa nos ares, o que permaneceu seja amar. Mas é impossível que, estando úmida, a terra soe. As mencionadas causas da salinidade parecem, pois, subtrair-se a razão. Mas falemos nós, tomando o mesmo princípio que tomamos antes. Uma vez que ficou estabelecido que a exalação é dupla, uma úmida e outra seca, é evidente que devemos acreditar que esta última é princípio de tais fenômenos. E, em particular, antes, é necessário falarmos do que causa dificuldades, a saber, se também o mar continua sempre a ser constituído pelas mesmas partes em número, ou em forma e quantidade, com as partes sempre mudando, como sucede com o ar, a água potável e o fogo. Cada um destes está sempre a tornar-se outra coisa, enquanto a forma do conjunto de cada um deles permanece, como o fluxo das águas que fluem e o da chama. Também isso é, pois, evidente e convincente, que é impossível que não seja a mesma explicação para todos estes fenômenos, isto é, que diferem quanto à rapidez e lentidão da mudança, e que para todos existe corrupção e geração, mas que esta advenha a todos eles de modo ordenado. Assim sendo as coisas, deve tentar-se fornecer a causa também para a salinidade. Explicação da salinidade do mar E, pois, evidente, por muitos indícios, que esse sabor se forma devido à mistura de algo. Por exemplo, nos corpos, o que há de menos cozido é salgado e amargo, como já antes dissemos. O menos cozido é o resíduo do alimento líquido. Assim é todo o sedimento, principalmente o que vai para a bexiga, e um sinal disso é que é muito diluído, enquanto as coisas inteiramente cozidas condensam-se naturalmente, em seguida a suor sempre. O mesmo corpo que por meio deles é conjuntamente expulso produz aquele sabor. De modo semelhante nas coisas queimadas, aquilo que o quente não consegue dominar torna-se, nos corpos, excreção e, nas coisas queimadas, cinza. Por isso, aliás, alguns, afirmam que o mar se formou a partir de terra totalmente queimada. Embora seja um absurdo dizer assim, que seja a partir de uma terra desse tipo é verdade. Deve entender-se que, tal como sucede nos casos mencionados, assim também sucede no todo, e que a partir das coisas que crescem e se geram naturalmente, tal como a partir do que é queimado, o que fica é sempre uma terra desse tipo, especialmente toda a exalação que está na seca, pois esta fornece a maior quantidade disso. Mas estando misturadas, como dissemos, a exalação vaporosa e a seca, é necessário, quando se condensam em nuvens ou água, que fique sempre retida, dentro, uma certa quantidade dessa potência e que se desloque para baixo outra vez juntamente com a água, quando chove. E isso dá-se sempre de acordo com uma certa ordem, tanto quanto é consentido as coisas daqui participar de uma ordem. Fica, pois, de tudo onde vem a formação do salgado presente na água. Por isso, são também mais salobras as chuvas trazidas pelo vento sul, bem como as primeiras do outono. Quer pela sua extensão, quer pelo seu sopro, o vento sul é o mais quente e sopra a partir de lugares secos e quentes, portanto com pouco vapor. Por isso justamente é quente. E mesmo que não fosse assim, mas fosse frio o lugar donde ele começa a soprar, não seria menos quente ao avançar, por recolher muita exalação seca a partir dos lugares vizinhos. Já o vento norte, uma vez que sopra de lugares úmidos, é vaporoso e por isso frio. E, por afastar as nuvens, é sereno cá, mas chuvoso nos lugares opostos. De maneira semelhante, o vento sul é sereno na zona da Líbia. Na água que cai encontra-se, pois, muito disto e as chuvas outonais são salobras, pois necessariamente as mais pesadas caem primeiro. Por conseguinte, todas aquelas em que está presente uma grande quantidade de terra desse tipo pendem rapidíssimamente para baixo. E por isso o mar é quente. Todas as coisas que foram queimadas contêm nelas calor e impotência. É possível ver o pó de cal, a cinza e o excremento dos animais, tanto seco como úmido. E acontece que o excremento dos animais que são mais quentes relativamente ao ventre é o mais quente. E por essa causa, o mar torna-se, pois, cada vez mais salobro, mas alguma parte dele é sempre conduzida para cima com a água doce, ainda que tanto menor quanto menor for, no que chove, a parte salgada e salobra em relação à doce, justamente por isso a salimidade permanece igual, para falar de maneira global. Que, ao evaporar-se, a água do mar se torna potável e que a parte que se evapora, quando de novo se condensa, não se reconstitui em mar, dizemo-lo por ter experimentado. E as outras coisas também sofrem o mesmo. Por exemplo, tanto o vinho como todos os sumos que, uma vez evaporados, se condensem outra vez em líquido, tornam-se água. As demais propriedades da água são devidas a alguma mistura, e, como quer que seja coisa misturada, esta produz o sabor. Mas é preciso fazer uma investigação acerca destas coisas noutras ocasiões mais apropriadas. Por agora, limitemo-nos a dizer que, do mar existente, algo é sempre conduzido para cima, torna-se potável e cai de cima, na água que chove, transformado já em algo diferente em relação àquilo que foi conduzido para cima, e, devido ao peso, fica situado abaixo da água potável. E, por isso, nem o mar diminui, como os rios, salvo localmente. E isso acontece necessariamente a ambos do mesmo modo, nem sempre as mesmas partes, nem da terra nem do mar, permanecem, mas somente a totalidade da massa. E é preciso conceber o mesmo para a terra. Parte é conduzida para cima, enquanto a outra se precipita de volta para baixo. E tanto o que emerge, como o que desce de novo mudam de lugar. Que o salgado consista numa mistura de algo, fica evidente não só pelo que dissemos como ainda pelo seguinte, se alguém, tendo moldado um vasilhame de cera, o colocar sobre o mar, atando o gargalo de tal forma que não penetre a água do mar, a água que entra através das paredes de cera torna-se potável, pois o terroso, ou seja, o que produz a salimidade pela sua mistura, fica separado, como através de um filtro. E isto é, causa tanto do peso, a água salgada pesa mais do que a potável, como da densidade. Com efeito, a densidade difere tanto que os barcos, contendo o mesmo peso de carga, por pouco se afundam nos rios, enquanto no mar ficam em condições razoavelmente apropriadas à navegação. Justamente, por isso, alguns dos que carregam nos rios tiveram perdas, por tal ignorância. E uma prova de haver algo misturado é o facto de a massa ser mais densa. Se alguém fizesse água salgada misturando muito sal, os ovos flutuariam nela ainda que cheios, pois a água torna-se quase como lodo. O mar tem massa corpórea em tal quantidade. Fazem o mesmo nas salgas. E se de facto existe na Palestina, como alguns contam, no lago tal que, se alguém atira nele um homem ou animal de carga amarrado, este flutua e não se afoga na água, tal seria também algum testemunho do que dissemos. Com efeito, dizem que o lago é tão amargo e salgado que nenhum peixe nasce nele e que as roupas ficam limpas quando alguém, depois de as emergir, as sacode. Também todas as coisas desse tipo são indícios de quanto foi dito, a saber, que um certo corpo produz o salgado e que o corpo que está presente é terroso. Por exemplo, na Caônia existe uma certa nascente de água mais salobra, que flui para um rio próximo, que é, sim, doce, mas não tem peixe. Com efeito, como contam os de lá, tendo, lhes era que lhes dado permissão para escolher, quando por lá passou conduzindo os bois da Elyteia, estes, em vez dos peixes, escolheram sais, que saem da nascente. É que, depois de ferver essa água, põe de lado uma parte, arrefecendo esta, quando o úmido se evapora ao mesmo tempo que o quente, formam-se sais, não granulados, mas leves e finos como neve. Quanto ao poder, são mais fracos do que os outros sais e temperam só quando usados em grande quantidade, e quanto à cor, não são igualmente brancos. Outra coisa desse tipo dá-se também no país dos úmbrios. Existe aí um certo lugar onde crescem naturalmente canas e juncos. Eles queimam parte destes e, lançando-a cinza em água, fervem-na. Quando deixam apenas um bocado de água, esta, uma vez arrefecida, forma-se uma quantidade de sal. Deve considerar-se que a maioria das correntes dos rios e das nascentes que são salgadas foram outrora quentes. Depois extinguiu-se nelas o princípio do fogo, mas a terra através da qual o úm ainda continua a ser como que pó e cinza. E em muitas partes existem tanto nascentes como correntes de rios com todo tipo de sabores, cuja causa, de todos eles, deve ser atribuída à potência do fogo que neles existe ou se gera. Com efeito, a terra queimada, em maior ou menor grau, assume todo tipo de configurações e de colorações de sabores, pois torna-se cheia de alumínio, de pó de cal e de outras potências desse tipo. E as águas que escoam através delas, mesmo sendo doces, mudam, e algumas tornam-se mesmo azedas, como na Sicânia, na Sicília. Com efeito, forma-se lá uma salmoura azeda e usam-na como vinagre para algumas das suas comidas. Também perto do linco há uma certa nascente de água azeda, enquanto na região da Sicília há uma de água amarga. A água que dela corre faz amargo todo o rio para o qual escorre. E daí as suas diferenças são claras. Que sabores se formam a partir de que misturas? Mas já se falou suficientemente sobre estas coisas separadamente noutros lugares. Falamos, pois, sobre a água e o mar, dizendo, para praticamente a maior parte dos casos, as causas por que existem sempre continuamente, como mudam, qual a natureza deles e ainda que fenômenos lhes acontece produzirem ou sofrerem por natureza. Quarto capítulo. Os Ventos. Falemos agora sobre os sopros, considerando o princípio que já foi anteriormente indicado por nós. Como dizemos, existem duas formas de exalação, uma úmida e outra seca. A primeira chama-se vapor, mas a segunda não tem um nome geral, e é necessário que, tomando a parte pelo todo, a denominemos, por exemplo, fumo. Não existe o úmido sem o seco nem o seco sem o úmido, mas todos estes são assim chamados de acordo com o excesso de um ou de outro. Uma vez que o Sol se desloca em círculo e, quando se aproxima da Terra, conduz para cima o úmido com o seu calor, enquanto, ao tornar-se mais distante, o vapor que foi conduzido para acima condensa-se de novo em água, devido ao frio, por isso, é mais no inverno que se formam as chuvas e mais à noite do que durante o dia, ainda que não pareça, pois as noturnas passam-nos mais despercebidas do que as diurnas. A água que cai espalha-se toda pela Terra. Mas na Terra há muito fogo e muito calor e o Sol não apenas atrai o úmido da Terra que fica na superfície, mas também seca a própria Terra, ao aquecê-la. E sendo dupla exalação, como foi dito, uma vaporosa e outra fumosa, necessariamente se formam ambas. Entre elas, a exalação que tem uma maior quantidade de úmido é princípio da água da chuva, como foi dito anteriormente, enquanto a seca é princípio e natureza de todos os sopros. Que estas coisas acontecem necessariamente desta maneira, é evidente a partir dos próprios factos. Com efeito, a exalação difere necessariamente, e que o Sol e calor presente na Terra produzam essas coisas é não só possível como necessário. Uma vez que a forma de cada uma delas é diferente da da outra, é evidente que diferem e que não são a mesma a natureza do vento e a da água da chuva, como alguns dizem. Afirmam que o mesmo ar, quando em movimento, é vento e quando volta a condensar-se, é a água. Como dissemos nas discussões anteriores às presentes, o ar forma-se, pois, a partir dessas duas exalações, por um lado, o vapor, algo úmido e frio, como algo de úmido, é bem delimitável. E, pelo facto de provir da água, é algo frio por natureza própria, como a água não aquecida, e, por outro, o fumo, algo quente e seco, de modo que se constituirá o ar úmido e quente, como a partir de peças correspondentes que se encaixam. É absurdo pensar que este ar que rodeia cada um de nós venha a ser, quando em movimento, sopro e que, de onde calhar ser movido, constituirá um vento, e não seja como o que se passa com os rios. Ora, consideramos que são rios não quando a água flui de qualquer maneira, nem que tenha uma grande quantidade, mas é necessário que o que fluem provenha de fontes. Com efeito, as coisas também se passam assim com os ventos. Uma grande massa de ar pode ser movida pela queda de algo grande, sem ter princípio em fonte. E os factos testemunham o que dissemos. Uma vez que a exalação se forma continuamente, hora mais, hora menos, grande ou pequena, também se formam sempre nuvens e sopros, segundo a estação, conforme é natural para cada uma. E porque algumas vezes a exalação vaporosa se torna predominante e outras vezes a seca e fumosa, os anos, às vezes, são chuvosos e úmidos, outras vezes, ventosos e secos. Por vezes, ocorrem muitas secas e muitas chuvas ao mesmo tempo ao longo de toda uma região, outras vezes apenas em algumas partes. Com efeito, muitas vezes a região, em geral, recebe as chuvas sazonais, ou até mais, mas numa certa parte dela há seca. Às vezes, pelo contrário, quando toda uma região, em geral, recebe chuvas moderadas, ou até uma seca, numa certa parte recebe chuva em abundância. A causa disso é que, na maior parte das vezes, é verosinho que o mesmo fenômeno se estenda pela maior parte de uma região, pelo facto de as regiões vizinhas estarem numa posição parecida em relação ao Sol, a não ser que tenham algo de diferente, de particular. Porém, às vezes, numa parte há exalação seca que se torna maior, enquanto na outra é a vaporosa, e, às vezes, é o contrário. E a causa desse próprio fenômeno é que cada uma das duas exalações troca de lugar com a exalação da região contígua, por exemplo, a exalação seca flui ao longo da sua própria região, enquanto a úmida flui para a região vizinha, ou é mesmo afastada pelos sopros para algum lugar distante. Mas, às vezes, esta permanece, enquanto a sua contrária faz o mesmo. E isto acontece frequentemente, tal como no caso do corpo. Se a cavidade de cima estiver seca, a de baixo estará na condição oposta. E, quando esta está seca, a de cima está úmida e fria. Deste modo, também a propósito dos lugares, as exalações, compelindo, se, mudam. Mais ainda, depois dos temporais, a maioria das vezes forma-se vento nesses lugares onde calha que as tempestades se tenham formado, e os sopros cessam assim que a chuva se forma outra vez. Esses fenômenos, acontecem necessariamente pelos princípios expostos. Quando acaba de chover, a terra, ao secar, emite exalações tanto por efeito do quente nela presente como do quente que vem de cima, e isto é o corpo do vento. E quando uma tal secreção se verifica, os ventos também prevalecem. Já quando os ventos cessam, pelo facto de o quente ser sempre segregado e se deslocar para o lugar de cima, o vapor condensa-se, ao arrefecer, e torna-se água. E quando as nuvens são empurradas para um mesmo lugar e o arrefecimento é nelas compelido, forma-se a água da chuva e esta arrefece a exalação seca. As chuvas que se formam fazem, pois, cessar os ventos e, quando estes cessam, formam-se elas, devido às mesmas causas. É ainda a mesma causa de os sopros se formarem principalmente a partir do norte e do sul, a maioria dos ventos que se formam são ventos norte e sul, pois é apenas sobre esses lugares que o sol não passa, mas passa sempre perto ou longe deles, enquanto se desloca entre ocidente e oriente. Por isso, as nuvens concentram-se nos lados e, quando o sol se aproxima, forma-se a exalação do úmido. Quando se afasta para o lugar contrário, formam-se chuvas e mau tempo. E, pois, devido ao deslocamento para os solstícios, é a partir dos solstícios que se formam verão e inverno e que a água é conduzida para cima e se forma de novo. Mas, uma vez que a maior parte da água se precipita nesses lugares para os quais e a partir dos quais o sol se vira, e estes são os que ficam para o norte e para o sul, que, onde a terra recebe a maior quantidade de água, aí necessariamente se forma a maior quantidade de exalação, mais ou menos como o fumo proveniente de madeiras verdes, e, enfim, que essa exalação é vento, e, pois, razoável que daí venha a maior parte dos sopros e os mais fortes. Os ventos provenientes do norte chamam-se bóreas, os provenientes do sul, noutos. O seu deslocamento é oblíquo. Com efeito, os ventos sopram em redor da terra, embora a exalação se forme em ângulo reto, porque todo o ar disposto em círculo segue o deslocamento circular. Por isso, poder-se-ia ficar sem saber de qual dos dois lugares vem o princípio dos sopros, isto é, se vem de cima ou de baixo. Ora, o movimento vem de cima, mesmo antes de haver sopro, e o ar é disso revelador, especialmente se há nuvens ou nevoeiro, pois indica que um princípio de sopro está a mover-se antes mesmo de o vento chegar de modo perceptível, porque o princípio deles vem de cima. Uma vez que o vento é uma certa quantidade de exalação seca vinda da terra que se move em redor da terra, é evidente que o princípio do movimento vem de cima, enquanto o princípio da matéria e da geração vem de baixo. Para onde houver de fluir o que se eleva, daí virá a causa. Com efeito, o deslocamento dos corpos para a linda terra é dominante. E, ao mesmo tempo, de baixo a exalação desloca-se para cima em ângulo reto, de perto, tudo é mais forte, e é evidente que o princípio da geração vem da terra. Que os ventos se formam a partir de muitas exalações que se reúnem aos poucos, como os princípios dos rios se formam quando a terra se umedece, é também evidente a partir dos factos. Lá donde cada vez sopram, todos os ventos são fraquíssimos, mas, ao avançar, cada vez mais longe, sopram impetuosos. Há demais, também as regiões do norte estão calmas e sem sopro no inverno, naquele lugar mesmo. Mas o sopro, que daí sopra aos poucos e passa despercebido no início já se torna impetuoso quando avança para fora. Dissemos, pois, qual é a natureza do vento e como se forma, tendo falado ainda das secas e dos temporais, porque causa aos ventos tanto cessam como se formam depois das tempestades e porque os do norte e do sul perfazem a maioria dos ventos. Além disso, falamos do deslocamento deles. Quinto capítulo. Os ventos, continuação. Vento e bonança, mas o sol tanto faz cessar como impulsiona os sopros. Com efeito, o sol extingue as exalações, quando são fracas e poucas, e desagrega, com o seu maior calor, o calor que está na exalação, que é menor. Há demais, seta a própria terra antes que se forme uma excreção compacta, tal como, se um pouco de combustível cair em muito fogo, muitas vezes fica queimado antes de produzir fumo. Por todas estas causas, o sol interrompe, pois, os sopros impede que se formem desde o início. Num caso, interrompe por extinção. No outro, impede que se formem pela rapidez da secagem. Por isso, a calmaria verifica-se principalmente por volta da ascensão de Orion e até a chegada dos ventos e tésios e dos seus precursores. Geralmente, essas calmarias acontecem por duas causas. Ou por a exalação esvaicer devido ao frio, por exemplo, quando se forma uma forte geada, ou por se extinguir sob grande calor. A maioria das calmarias também acontece nas estações do meio, ou porque ainda não há exalações, ou porque uma exalação já desvanece e uma outra ainda não acorreu. O Orion parece ser incerto e árduo, quer quando se põe e quer quando se levanta, pelo facto de a sua ascensão e o seu ocaso acontecerem na mudança de estação, no verão ou no inverno, e, devido ao tamanho do astro, forma-se ao longo de muitos dias. As mudanças de todas as coisas são turbulentas, devido à indeterminação. Etésios. Os etésios sopram depois do solstício de verão e da ascensão do cão e não quando o sol mais se aproxima, nem quando está longe. E sopram, durante os dias, cessando durante as noites. A causa é que, quando está perto, o sol seca a exalação antes que esta se forme, enquanto, quando se distancia um pouco, a exalação e o calor já se equilibram, de modo que as águas solidificadas derretem-se, e, quando a terra seca por efeito do seu próprio calor e pelo do calor do sol, ela como que fomega e exala. À noite, os etésios acalmam-se pelo facto de as águas solidificadas cessarem de se derreter, devido ao frio das noites. Com efeito, não fomega. Nem o que está solidificado, nem o que nada tem de seco. Mas, quando o seco contém umidade, esta, sendo aquecida, fomega. Alguns têm dificuldade em entender por que se formam contínuos ventos norte, os que chamamos etésios, depois dos solstícios de verão, enquanto não se formam do mesmo modo vento sul depois dos de inverno. Mas isto não é ilógico. Os chamados ventos brancos do sul formam-se na estação oposta, ainda que de modo não tão contínuo. Por isso, passando despercebidos, fazem que nos perguntemos por eles. A causa disso é que o vento norte sopra a partir de regiões do norte, as quais estão plenas de água e de muita neve. Como estas se derretem por efeito do sol, os etésios sopram mais depois do que durante o solstício de verão. Deste modo, também o calor sufocante se forma não quando o sol se aproxima mais do norte, mas quando, estando ainda perto, aquece a terra por mais tempo. Do mesmo modo, depois do solstício de inverno, sopram os ventos das aves, que são etésios fracos, isto é, sopram com menor intensidade e mais tarde do que os etésios, pois começam a soprar no septuagésimo dia pelo facto de o sol, por estar longe, ter menos força. E tão pouco sopram, de modo contínuo, porque então é segregado apenas o que é superficial e fraco, enquanto o que está mais solidificado precisa de maior calor. Por isso, os ventos das aves sopram intermitentemente, até que, na altura do solstício de verão, sopram outra vez os etésios, pois, a partir daí, tende sempre a soprar um vento do modo mais contínuo possível. Zonas da Terra. Já o vento sul sopra a partir do solstício de verão, mas não a partir do outro norte. Com efeito, sendo duas as secções da região habitável, uma em direção ao polo de cima, junto de nós, e outra em direção ao outro, isto é, em direção ao sul, e cada uma sendo como que um tamborim, pois recortam uma figura da Terra desse tipo. As linhas traçadas a partir do centro dela e produzem dois cones. Um tem por base o trópico e o outro o círculo que é sempre visível, ficando o vértice dos dois cones no meio da Terra, do mesmo modo, no polo de baixo, outros dois cones formam secções da Terra. Essas são as únicas que é possível habitar e não as que estão para além dos solstícios, pois aí a sombra não se projetar é para o norte, e, de facto, os lugares tornam-se já desabitados antes que a sombra os abandone ou mude em direção ao sul, nem as que estão abaixo do polo norte, desabitadas devido ao frio. Desloca-se também a coroa nesse lugar, pois manifestamente se forma sobre a nossa cabeça quando está no nosso meridiano. Por isso, é até mesmo ridículo o modo como desenham os mapas da Terra atualmente, pois desenham redonda a Terra habitada. Mas isso é impossível tanto segundo o que aparece como segundo o raciocínio. Com efeito, o que o raciocínio mostra é que a região habitável é, sim, limitada em largura, mas que é possível reuni-la num círculo pelo temperamento, pois o calor e o frio não excedem em comprimento, mas sim em largura, de modo que, se a massa do mar não o impedisse em alguma parte, o círculo seria todo percorrível. Também segundo o que aparece no curso das viagens marítimas e terrestres, o comprimento da Terra habitada é muito superior à sua largura, pois a distância desde as colunas de Heráclis até a Índia é maior do que a da Etiópia até o lago Miotes e as regiões extremas da Sítia numa proporção superior a de 5 para 3, se se calculam os caminhos marítimos e terrestres, tanto quanto é possível obter a exatidão de tais coisas. De certo, em largura, conhecemos a Terra habitada até as regiões não habitáveis, num lugar não se habita mais devido ao frio, no outro devido ao calor. Mas, por causa do mar, não parece que as regiões para além da Índia e das colunas de Heráclis se conectem por forma que a Terra seja de maneira continua toda habitada. Uma vez que é necessário que um certo lugar esteja em relação ao outro polo do mesmo modo como aquela que nós habitamos está em relação ao polo acima de nós, é claro que a situação dos ventos e as demais coisas terão um análogo. Da mesma forma que cá existe um vento norte, também chega até eles algum vento que é assim, vindo do polo norte de lá, o qual não é absolutamente capaz de chegar até aqui, pois nem este vento norte alcança toda a região habitada daqui. Com efeito, o sopro do norte é como que uma brisa de terra até este vento norte soprar para a região habitada daqui. Mas pelo facto de esta nossa região habitada ficar para o polo norte, sopram aqui muitos ventos norte. Todavia, mesmo aqui falam e não são capazes de avançar para longe, dado que na região do mar do sul, para além da Líbia, tal como cá sopram os ventos norte e os ventos sul, assim sopram lá sempre os euros e os zéferos, revezando-se continuamente. E, pois, evidente que o nosso vento sul não é o vento que sopra do outro polo. Nem esse nem o que sopra a partir do solstício de inverno. Com efeito, deveria haver um outro proveniente do solstício de verão, pois assim se fornece o análogo, mas, de facto, não há, manifestamente, apenas sopra a partir daquelas paragens. Por conseguinte, é necessário que vento sul seja o vento que sopra da região tórrida. E essa região, devido à proximidade do sol, não tem água nem pastos que produzam ventos e tésios, devido à solidificação. Mas, por ser, esse lugar muito maior e aberto, o vento sul é um vento maior, mais frequente e mais quente do que o vento norte e chega mais de até aqui do que este até lá. Dissemos, pois, qual é a causa desses ventos e como se relacionam uns com os outros. SEXTO CAPÍTULO POSIÇÃO E DENOMINAÇÃO DOS VENTOS Mas digamos agora suas posições, quais são contrários de quais, quais podem soprar ao mesmo tempo e quais não e ainda quais e quantos calha que sejam e, além disso, as outras propriedades de que não se tenha chegado a falar nos problemas particulares. Acerca da posição, é preciso, ao mesmo tempo, julgar os argumentos com base no esquema. Desenhou-se, pois, para que se veja mais claramente, o círculo do horizonte. Por isso também, é redondo. Mas é, preciso pensá-lo como uma das duas secções, a que é habitada por nós. Será possível dividir a outra da mesma forma. Fique estabelecido, em primeiro lugar, que são contrárias quanto ao lugar as coisas que mais distam quanto ao lugar, como também são contrárias quanto à forma as coisas que mais distam quanto à forma. Ora, distam mais quanto ao lugar as coisas que estão postas uma em relação à outra segundo um diâmetro. Seja, então, o pôr do sol equinocial e um lugar contrário a este. O nascer do sol equinocial. E seja um outro diâmetro, que corta este em ângulo reto, cujo norte seja. E a este contrário, no lado contrário, t, o sul. Seja ainda, o nascer do sol do verão, enquanto, o pôr do sol do verão. E seja, o nascer do sol do inverno, enquanto gê o pôr do sol do inverno. A partir de, seja traçado um diâmetro até gê e de, até, uma vez, pois, que as coisas que mais distam quanto ao lugar são contrárias quanto ao lugar e que é segundo um diâmetro que mais distam, também entre os sopros, necessariamente, são contrários entre si os que estão postos entre si segundo um diâmetro. Os sopros são chamados de acordo com a posição dos lugares, deste modo. Zéfiro, o que sopra a partir de I? Pois este é o pôr do sol equinocial, contrário a esse, apeliote, a partir de I? Pois este é o nascer, do sol equinocial, boreas apartias, a partir de I? Pois aqui é o norte, contrário a esse, noto, a partir de T, pois este é o sul, donde ele sopra, e T é contrário a. Pois dispõe-se em relação a ele segundo um diâmetro. A partir de I? Césias, pois este é o nascer do sol do verão. O seu contrário não é aquele que sopra a partir de I? Mas o que vem de G, lips? Ele vem do pôr do sol do inverno, contrário àquele, pois está posto em relação a ele segundo um diâmetro. A partir de I? Euro. Este sopra a partir do nascer do sol do inverno, sendo vizinho do noto. Por isso, muitas vezes diz-se que sopram Euronotos. Contrário, a esse, não o que vem de G, lips, mas o que vem de I? A que alguns chamam Argestes, outros, Olimpias, e outros, Skiron. Este sopra do pôr do sol do verão e é o único que está posto em relação a ele segundo um diâmetro. Esses são, pois, os ventos postos segundo um diâmetro e que são contrários uns aos outros. Mas existem outros para os quais não existem sopros contrários. A partir de I? O que se chama Tracias, pois ele fica no meio entre o Argestes e o Apartias. A partir de I? O que se chama Meses, pois ele fica no meio entre o Césias e o Apartias. O segmento. Tende a ficar em cima do círculo que aparece sempre, mas não de forma exata. Não existem contrários para esses sopros, nem para o Meses, pois deveria soprar de I? É esse o posto em relação a ele segundo um diâmetro, nem para o Tracias, pois deveria soprar de I? É esse o ponto posto em relação a ele segundo um diâmetro, salvo a um certo vento que sopra dele, ainda que por pouco tempo, ao qual os habitantes desse lugar chamam Fenício. Esses são, pois, os sopros mais importantes e distintos, e estão dispostos deste modo. A razão da ver mais ventos provenientes de regiões para o norte do que das para o sul é que a terra habitada fica para esse lugar e, ainda, que água e neve são empurradas em bem maior quantidade para essa parte pelo facto de aquelas estarem debaixo do sol e do seu deslocamento. Quando a água e a neve se derretem para a terra e são aquecidas por efeito do sol e da terra, forma-se necessariamente mais exalação ao longo de um território maior, devido a essa causa. De entre os ventos mencionados, é propriamente Bórias ou Aparctias, em seguida Tracias e o Meses, enquanto Céssias é comum ao Apeliote e ao Bórias. Noto, o que é aborígene do sul e o Lips, Apeliote, o que vem do nascer do sol equinocial e o Euro, enquanto Fenício é comum, Zéfero, o que é aborígene do oeste e o chamado Argetes. Mas, de forma geral, uns são chamados Bórias e os outros, Meridionais. Acrescentam-se ao Bórias os Zéferos, mais frios pelo facto de soprarem a partir do pôr do sol, enquanto ao Noto acrescentam-se os Apelióticos, mais quentes pelo facto de soprarem do nascer do sol. São chamados assim na medida em que os sopros são distinguidos pelo frio, o quente e o temperado. São mais quentes os que vêm da aurora do que os que vêm das regiões do pôr do sol, porque os que vêm do nascer do sol ficam mais tempo debaixo do sol. E aos que, vêm do pôr do sol, o sol abandona-os mais rapidamente e aproxima-se do lugar deles mais tarde. Estando assim dispostos os ventos, é claro que os ventos contrários não são capazes de soprar ao mesmo tempo, pois estão postos um em relação ao outro segundo um diâmetro e, rechaçado, um deles cessa, mas nada impede de soprarem ao mesmo tempo os que não estão assim postos mutuamente, como? E, por isso, às vezes, sopram simultaneamente dois ventos favoráveis no mesmo ponto, embora não a partir do mesmo lugar, nem com o mesmo sopro. E durante as estações contrárias sopram principalmente os ventos contrários. Por exemplo, a volta do equinócio de primavera, os céssias e de forma geral os que estão para além do solstício de verão, enquanto no outono, os lipses. No solstício de verão, os zéferos, enquanto os eurus, no de inverno. Aparctias, tracias e argestes são os que se precipitam mais sobre os outros e os fazem cessar. Pelo facto de o seu impulso estar muito próximo, esses ventos sopram muitas vezes e com muita intensidade. Por isso, estão também entre os ventos que mais trazem bom tempo. Soprando de muito perto, tanto fazem cessar os outros sopros, ao rechaçá-los, como, ao dissipar as nuvens que se condensam, produzem bom tempo, se por acaso não forem ao mesmo tempo demasiado frios, pois então não trazem bom tempo. Com efeito, se forem mais frios do que intensos, solidificam as nuvens antes de as empurrar para frente. O cessas não traz bom tempo, uma vez que se vira para si mesmo. Daí inclusive o provérbio, que diz, atraindo para si, como os cessas, as nuvens. Quando eles cessam, dão-se as rotações em direção aos que lhes são contíguos, no sentido do afastamento do sol, pelo facto de se mover mais o que está contigo ao seu princípio. E o princípio dos sopros move-se como o sol. Os ventos contrários produzem o mesmo efeito, ou o contrário. Por exemplo, são o úmido os olípsios e céssias, a que alguns chamam eles pontias. Bem como o euro, a que alguns chamam apelioti. E são secos o argetes e o euro, mas este é seco no início, enquanto é chuvoso no fim. São nervosos principalmente o aparctias e o meses, pois são os mais frios. O aparctias, o tracias e o argetes trazem granizo. Já o notus, o zéfero e o euro são tórridos. Os cessas cobre o céu de muitas nuvens, enquanto o lips cobre o de nuvens mais rarefeitas. Os cessas, por se virar em direção a si mesmo e por ser comum ou bórias e ao euro, de modo que, por ser frio, condensa o ar que se evapora, solidificando-o. E devido a, quanto ao lugar, vir do leste, contém muita matéria e vapor que vai empurrando para diante. O aparctias, o tracias e o argetes trazem bom tempo e a causa já foi dita antes. E principalmente, eles, assim como meses, produzem relâmpagos. Com efeito, pelo facto, de soprarem de perto, são frios e é devido ao frio que se forma um relâmpago, pois é emitido quando as nuvens se contrem. Por isso, alguns desses mesmos ventos são portadores de granizo, pois solidificam rapidamente. Os furacões formam-se principalmente no outono e, depois disso, na primavera e sobretudo com o aparctias, o tracias e o argetes. A causa é que os furacões se formam sobretudo quando, soprando outros ventos, uns se precipitam sobre estes e aqueles são os que mais se precipitam sobre os outros que sopram. A causa disso, também já foi dita antes. Para os que habitam na zona do pôr do sol, os etésios rodam, de aparctias para tracias, argetes e zéfero, pois o aparctias, é um zéfero, começando no norte e acabando nos ventos mais distantes. E para os que vivem junto à aurora, eles rodam até o apelhote. Sobre os ventos, a sua geração desde o seu princípio e a sua essência, bem como sobre as propriedades que lhes cabem tanto em comum como em particular a cada um, baste, pois, quanto dito por nós. Sétimo capítulo. Os sismos. As opiniões antigas. Depois disto, é preciso falar do abalo e do movimento da Terra. Com, efeito, a causa deste fenômeno está ligada àquele gênero de fenômenos. As explicações transmitidas, pelo menos até o tempo presente, são treze vindas de três pessoas. Pronunciaram-se Anachágoras de Clasómenas, antes dele, Anaximenes de Mileto e, por último, depois destes, Demócrito de Abrerá. Anachágoras afirma que o éter se desloca naturalmente para cima e que, precipitando-se para as cavidades debaixo da Terra, sacode-a. As partes de cima da Terra ficariam compactadas devido às chuvas, apesar de a Terra ser por natureza, toda ela, igualmente porosa, uma vez que existe uma parte de cima e uma parte de baixo da esfera inteira, sendo a de cima a parte sobre a qual calha que habitemos e a de baixo, a outra. Em relação a esta explicação, talvez nem sequer seja preciso dizer nada. Entendo que é exposta de maneira demasiadamente simplista. Com efeito, é ingênuo considerar que o baixo e o alto estejam dispostos de maneira tal que, em toda parte, os corpos que têm peso não se deslocam para a Terra e os leves, por exemplo, o fogo, não se deslocam para o alto. E isto, mesmo vendo o horizonte da Terra habitada, na extensão que nós conhecemos, tornar-se sempre diferente à medida que nos deslocamos, por ser convexa e esférica. E também é ingênuo dizer que, devido ao seu tamanho, a Terra permanece imóvel sobre o ar e afirmar que ela abala toda quando é golpeada de baixo para cima. Além do mais, ele não especifica nenhuma das circunstâncias em que se verificam os abalos. Não são quaisquer regiões da Terra e estações do ano que tomam parte desse fenômeno. Demócrito afirma que a Terra está plena de água e, quando recebe muita água adicional das chuvas, é sacudida por esta. Com efeito, quando a água se torna demasiada, ao ser pressionada pelo facto de as cavidades não serem capazes de a conter, produz o abalo. E quando a Terra, ao secar, a atrai dos lugares mais cheios para os vazios, a água que muda de sítio, ao precipitar-se, também sacode a Terra. Já Anaximenes afirma que a Terra, quando se molha e depois seca, quebra-se e abala pela queda desses montes que se desprendem. Por isso, os abalos formam-se durante as secas ou então quando chove demasiado. Como se disse, durante as secas, a Terra, ao secar, quebra-se. E quando fica demasiado molhada por efeito das chuvas, desmorona-se. Porém, se isso acontecesse, dever-se-ia ver a Terra afundar-se em muitas partes. Há demais, porque causa esse fenômeno se dá muitas vezes em certos lugares, que, em relação aos outros, não diferem por nenhum excesso desse tipo. E, no entanto, seria preciso. De forma geral, para os que sustentam isto, seria necessário ainda afirmar que os abalos se dão cada vez menos e que, no final, um dia, a Terra há de deixar de abalar, pois o que ciência tem tal natureza. Assim, se isso é impossível, é claro que é também impossível que seja aquela causa. Os sismos Continuação A explicação Mas, como é manifesto que necessariamente se forma uma exalação a partir tanto do úmido como do seco, como dissemos anteriormente, é necessário que, estando dadas estas circunstâncias, se deem os abalos. Com efeito, por si mesma, a Terra é seca, mas, devido aos temporais, com muita umidade em si, De modo que, quando é aquecida pelo Sol e pelo fogo nela presente, gera-se, quer fora, quer dentro, muito sopro, e este, ora flui em todo para fora, permanecendo contínuo, ora flui em todo para dentro, e, às vezes, também se divide. Se é de certo impossível que seja de outra forma, o que seria preciso investigar, depois disto, é qual, de entre os corpos, seria o mais capaz de mover. É necessário que seja maximamente tal o corpo que por natureza vai mais longe e é mais forte. Ora, o mais forte é, por necessidade, aquele que se desloca mais rapidamente, já que, devido à rapidez, golpea mais a Terra. E o corpo que é maximamente capaz de passar através de tudo é por natureza capaz de ir mais longe, e o mais leve é tal. Por conseguinte, se efetivamente a natureza do sopro é tal, o sopro é, de entre os corpos, aquele que mais move. E o fogo, quando está acompanhado de sopro, torna-se chama e desloca-se rapidamente. A causa do movimento não seria, então, nem a água nem a Terra, mas o sopro, quando calha que o que se exala para fora da Terra flui para dentro. Por isso, a maioria dos abalos e os maiores formam-se quando não há vento. Com efeito, sendo contínua, a exalação segue, no mais das vezes, o seu impulso inicial, de forma que, ao mesmo tempo, lança-se toda ou para dentro ou para fora da Terra. Mas não é irracional que alguns abalos se formem mesmo havendo vento, pois vemos, às vezes, vários ventos soprarem ao mesmo tempo, dos quais, quando um dos dois se lance para dentro de a Terra, haverá o abalo, mesmo havendo vento. Mas esses abalos são menores, quanto a magnitude, pelo facto de o princípio e a causa deles estarem divididos. A maior parte dos abalos e os maiores formam-se durante a noite, mas uns também durante o dia, à volta do meio-dia. Com efeito, ó, meio-dia é, no mais das vezes, o momento do dia em que há menos vento, pois o Sol, caso esteja no máximo da sua força, retém a exalação na Terra. E o Sol está no máximo da sua força à volta do meio-dia. E as, noites são menos ventosas do que o dia devido à ausência do Sol, de modo que a corrente de exalação dá-se de novo para dentro, como um refluxo, no sentido contrário ao do fluxo para fora. E isso acontece, principalmente de madrugada, pois é também nessa altura que os ventos naturalmente começam a soprar. Assim, se calhar que o princípio deles mude de sentido para o interior, como o Euripo, isso faz o abalo mais forte, devido à grande massa. A de mais, os mais fortes dos abalos formam-se em lugares desse tipo, nos quais o mar tem uma corrente forte ou nos quais a região é mais porosa e cavernosa. Por isso, tais abalos formam-se no Elesponto, na Caia, na Sicília e nesses lugares da Eubeia, pois aí o mar parece enfiar-se debaixo da terra através de canais. Por isso também, devido à mesma causa, formaram-se as águas quentes na zona de Edepso. Nos lugares acima mencionados, os abalos formam-se principalmente devido à estreiteza. Com efeito, o sopro, tornando-se também muito forte devido à grande quantidade de água dê o mar que aflui, é empurrado de volta para dentro de a terra, aquele sopro que por natureza sopra a partir da terra. E todas aquelas regiões que têm lugares porosos subterrâneos abalam mais, por conterem muito sopro. Pela mesma causa, os abalos formam-se principalmente na primavera e no outono, e durante as cheias e as secas, pois essas são as estações mais abundantes em sopro. Quanto ao verão e ao inverno, um devido ao gelo e outro devido ao calor, produzem imobilidade, pois um é demasiado frio e outro demasiado seco. E durante as secas o ar está pleno de sopro. A seca é isso mesmo, quando se forma mais exalação seca do que úmida. Já nas chuvas torrenciais, produz-se mais exalação interna. E pelo facto de uma secreção desse tipo ficar presa nos lugares mais estreitos e ser pressionada para um lugar menor, por as cavidades estarem plenas de água, quando começa a ter força, por muita massa ser comprimida em pouco espaço, o vento, fluindo, sacode fortemente a terra, ao atirar-se contra ela. É preciso compreender que, tal como no nosso corpo a causa tanto dos tremores quanto das pulsações é a potência do sopro preso no interior, assim também, na terra, o sopro produz algo de muito parecido e alguns dos abalos são como que tremores e outros como que pulsações. E tal como acontece muitas vezes depois da micção, pelo corpo dá-se algo como um certo tremor, quando o sopro concentrado passa de fora para dentro, coisas do tipo dão-se também na terra. É preciso considerar toda a potência que o sopro tem, não apenas a partir do que se passa no ar, pois aí pode julgar-se que ele é capaz de produzir tais coisas devido à grandeza, como ainda a partir do que se passa nos corpos dos animais. Com efeito, também as contrações e as convulsões são movimentos do sopro e tem tanta força que mesmo muitos indivíduos, tentando conjuntamente usar coação, não são capazes de dominar o movimento dos doentes. Ora, é preciso compreender que algo desse tipo se dá na terra também, para comparar uma coisa grande com uma pequena. Erupções vulcânicas Sinais dessas coisas apresentaram-se em muitos locais, mesmo para nossa perceção. Por exemplo, em certos lugares um abalo que tinha ocorrido não cessou antes de o vento que o sacudia ter saído ostensivamente, como um furacão, rompendo em direção à superfície, como aconteceu recentemente em Iracléia, no ponto, e anteriormente na ilha de Nhera, esta é uma das ilhas chamadas de Uolo. Aqui, com efeito, uma parte da terra inchava e erguia-se, com estrondo, uma massa, como que parecida com um monte. No fim, quando se rompeu, saiu muito sopro e este lançou para o alto faúlhas e cinzas, cobriu de cinzas toda a cidade de Lepari, que não fica longe, e atingiu algumas cidades de Itália. E ainda hoje está visível o lugar onde essa erupção se deu. Justamente por isso, é preciso crer que a causa do fogo que se dá na terra é esta, quando, ao ser golpeado, se incendeia, depois de o ar ter sido fragmentado em partículas. Uma prova de que os sopros fluem debaixo da terra é também o que acontece nessas ilhas. Com efeito, quando um vento desse tipo está prestes a soprar faz-se anunciar primeiro. Os lugares a partir dos quais se dão as erupções ressoam, pelo facto de o mar já estar a ser empurrado de longe para a frente, e, sob efeito deste, o sopro que ia irromper da terra é rechaçado para dentro outra vez, lá onde justamente o mar vem sobre ela. Mas esse vento produz um estrondo sem abalo devido à amplidão dos lugares, pois transborda para a imensidão exterior, e também a pouca quantidade do ar rechaçado. E o facto de, mesmo sem nuvens, o sol ficar fosco e mais indistinto de, antes dos abalos matutinos, haver, às vezes, uma ausência de ventos e um frio mais forte, também é um indício da causa acima referida. Quando o sopro que dissolve e decompõe o ar começa a descer para debaixo da terra, necessariamente o sol fica fosco e indistinto e há frio e ausência de ventos na madrugada e pela manhã. É necessário que, no mais das vezes, ocorra uma ausência de ventos sobre a terra, como já foi dito antes, porque se dá como que uma mudança de fluxo do sopro para dentro da terra e mais antes dos grandes abalos. Quando o sopro não se divide numa parte que vai para fora e noutra que vai para dentro, mas se desloca todo junto, necessariamente é mais forte. E o frio acontece pelo facto de a exalação, que em si mesma é por natureza quente, virar para dentro da terra. Mas os ventos não parecem ser quentes, devido a moverem o ar, o qual está cheio de muito vapor frio, como o sopro emitido pela boca. Este também é quente de perto, por exemplo quando aspiramos, embora, por ser pouco, não seja igualmente evidente, enquanto de longe é frio pela mesma causa que os ventos. Quando, pois, uma tal substância desaparece na terra, o fluxo vaporoso, reunindo-se, devido à umidade, produz frio nos lugares em que esse fenômeno ocorre. A mesma coisa é causa também do sinal que costuma dar-se, às vezes, antes dos abalos. Durante o dia ou pouco depois do pôr do sol, se o céu está claro, vemos estender-se uma nuvenzinha fina e comprida, como que uma extensão de linha reta perfeita, uma vez que o sopro se enfraquece devido à mudança de lugar. Algo semelhante acontece também no mar, junto às praias. Quando, inchando, se projeta, as bordas tornam-se extremamente espessas e tortuosas, enquanto, quando acalmaria, pelo facto de a secreção ser produzida em pouca quantidade, são finas e retilíneas. Aquilo mesmo, então, que o mar faz com a terra, o sopro faz com o nevoeiro no ar, de modo que, quando há ausência de vento, a nuvem torna-se completamente retilínea e fina, como se fosse uma borda do ar. Sismos eclipses de lua Por isso, acontece também que, há quando dos eclipses da lua, se forme, às vezes, um abalo. Com efeito, quando já está próxima a anteposição e a luz e o calor proveniente do sol ainda não abandonaram completamente o ar, mas já estão a enfraquecer-se, dá-se uma ausência de vento, uma vez que o sopro se desloca para dentro de a terra, o que produz o abalo antes do eclipse. Com efeito, muitas vezes também se formam ventos antes dos eclipses, ao anoitecer, antes dos eclipses do meio da noite, e no meio da noite, antes dos da aurora. Isso acontece porque o calor proveniente da lua se torna fraco quando o seu deslocamento fica próximo daquele lugar onde, uma vez aí chegadas, se dará o eclipse. Uma vez cessado aquilo que detinha o ar, mantendo-o em repouso, o ar volta a mover-se e forma-se sopro, tanto mais tarde quanto mais tardio for o eclipse. Réplicas Quando um abalo forte se dá, não para imediatamente nem depois de ter sacudido uma única vez, mas frequentemente continua, primeiro até 40 dias e, posteriormente, dá sinais mesmo por um ou dois anos nos mesmos lugares. A causa da sua magnitude é a quantidade do sopro e a configuração dos lugares pelos quais flui, onde choque por onde quer que não pode passar rapidamente, mas sacode e necessariamente fica retido nas anfractuosidades, como água que não pode escorrer. Por isso, da mesma forma que, num corpo, as palpitações não param de repente nem rapidamente, mas progressivamente, consoante a afeção se vai resvanecendo, é claro que tão pouco o princípio do qual se forma a exalação e o impulso do sopro consome logo toda a matéria da qual produz o vento, a que chamamos abalo. Até que consuma, pois, os restos destes, necessariamente sacude, mas mais calmo e até o exalado se tornar pequeno demais para poder sacudir de modo perceptível. O sopro também produz os estrondos debaixo da terra, bem como os que antecedem os abalos. E, mesmo sem ocorrência de abalos, já se deram estrondos debaixo da terra. Com efeito, da mesma forma que o ar azoitado emite todo tipo de sons, assim também acontece quando é ele próprio que bate. Em nada difere, pois tudo que bate é também, ao mesmo tempo, ele próprio batido. Mas o som antecede o movimento pelo facto de ser mais tenu e de o som passar melhor através de tudo do que o sopro. Quando o sopro é pouco intenso para mover a terra devido a sua tenuidade, não é capaz de sacudir, pelo facto de atravessar facilmente. Mas, pelo facto de embater em massas sólidas e ocas, e com todos os tipos de configuração, emite sons de todos os tipos. Assim, às vezes, parece que, como justamente dizem os contadores de prodígios, a terra muge. E já jorraram águas aquando dos abalos, mas não por a causa da sacudida ser a água. Se a causa está na superfície ou o sopro faz força a partir de baixo, é isso que sacude, como os ventos são a causa das ondas e não estas a causa dos ventos. Ora, se fosse assim, poder, se ia, atribuir a causa do fenômeno à terra também. Com efeito, quando sacudida, a terra vira-se, como a água do mar. O transbordamento também é uma espécie de virada. Mas estas são, ambas, causas como matéria, pois sofrem, mas não agem, enquanto o sopro é causa como princípio do movimento. Onda. Onde se forma uma onda juntamente com um abalo, a causa são os sopros, caso venham a ser contrários. E isso acontece caso o sopro que abala a terra não seja capaz de rechaçar completamente o mar trazido por outro sopro, mas, empurrando, o para adiante e detendo, o num mesmo sítio, concentre muita água de mar. Então, uma vez derrotado, esse sopro, a água empurrada conjuntamente sob efeito do sopro contrário e rompe necessariamente e produz a enchente. Aconteceu isso também na caia. O vento sul estava fora e, lá, estava o vento norte. Quando se deu a ausência de vento, isto é, quando o vento sul fluiu para dentro da terra, giraram-se a onda e o abalo ao mesmo tempo, ainda mais fortes, porque o mar não dava passagem ao vento impulsionado debaixo da terra, antes se lhe apunha. Coagido um pelo outro, o sopro produziu o abalo, enquanto o acúmulo da onda, a enchente. Os abalos da terra dão-se localmente, e muitas vezes num lugar pequeno, mas os ventos não. Localmente, quando as exalações do próprio lugar e do lugar vizinho convergem numa única direção, tal como também dissemos que se formam as secas e as chuvas abundantes locais. Os abalos, sim, formam-se, pois, dessa maneira, mas os ventos não. Com efeito, uns têm o seu princípio dentro da terra, de modo tal que todas as exalações se lançam para um ponto só. Ora, o sol, não é igualmente capaz, mas é o mais com aquelas exalações que estão suspensas no alto, de modo que, caso já tenham recebido o seu princípio do deslocamento do sol, consoante as diferenças dos lugares, fluem para um ponto só. Abalos horizontais e abalos verticais. Quando, pois, o sopro é muito, sacode a terra, tal como o tremor, lateralmente. Mas poucas vezes em certos lugares também se formam, como que uma pulsação, de baixo para cima. Por isso também, o sopro sacode menos vezes dessa maneira. Não é fácil que tanto o princípio motor se reúna assim, pois a secreção é muito maior em comprimento do que a partir da profundidade. Mas onde se dá um abalo desse tipo, vem à tona uma grande quantidade de pedras, como quando se agitam nas peneiras. Com efeito, quando se deu um abalo dessa maneira, virou do avesso as imediações do cípulo, a planície chamada Flegre e a região Ligure. Nas ilhas em alto mar, dão-se menos abalos do que nas ilhas junto à terra firme. Com efeito, a massa do mar arrefece as exalações, retê-nas com o seu peso e rechaça-as. Ademais, o mar flui, mas não é sacudido, quando dominado pelos sopros. E, pelo facto de ocupar muito espaço, as exalações não se formam em direção a ele, mas a partir dele, e acompanham, nas as exalações que se formam a partir da terra. As ilhas que estão perto do continente são parte do continente. O intervalo entre elas e o continente não tem nenhuma potência, devido à sua pequenas. Mas, não é possível sacudir as ilhas em alto mar sem sacudir todo o mar pelo qual se encontrem rodeadas. Acerca dos abalos, tanto qual é a sua natureza, quanto por que causas se formam, bem como acerca das outras circunstâncias que os rodeiam, foram, pois, ditas praticamente todas as coisas mais importantes. Nono capítulo O trovão e o relâmpago Falemos sobre o relâmpago e o trovão e, ainda, sobre o tufão, o furacão e o raio. Também acerca de todos esses fenômenos devemos assumir o mesmo princípio. Uma vez que a exalação é dupla, como dissemos, uma úmida e outra seca, que a combinação delas tem nas ambas em potência, e condensa-se em nuvem, como também já dissemos antes, e, ainda, que a condensação das nuvens torna-se mais densa junto ao limite extremo, com efeito, onde o quente falta, por se destacar para o lugar de cima, A condensação também é necessariamente mais densa e mais fria. Por isso, os raios, os furacões e todos os fenômenos desse tipo deslocam-se para baixo, apesar de todo o quente se deslocar naturalmente para cima, mas, necessariamente, a expulsão dá-se no sentido contrário da densidade, como os caroços que saltam entre os dedos. Mesmo tendo peso, deslocam-se frequentemente para cima, o calor segregado espalha-se em direção ao lugar de cima. Ora, toda a exalação seca que fica retida na mudança do ar, que arrefece, é segregada, quando as nuvens se reúnem. Deslocando-se então de modo forçado e precipitando-se sobre as nuvens que a rodeiam, produz um choque cujo som é chamado trovão. O choque, dá-se da mesma maneira, para comparar um fenômeno pequeno com um grande, como o som que se dá na chama, a que alguns chamam riso de festo, outros, de héstia, e outros ainda, ameaça destes. Isso dá-se, quando a exalação, concentrada, se desloca em direção à chama, estando a lenha arrebentar a secar. Assim, também, nas nuvens, a expulsão do sopro que se dá ao precipitar-se sobre a densidade das nuvens produz o trovão. E formam-se sons de todos os tipos, devido às irregularidades das nuvens e às cavidades existentes entre elas, onde a densidade deixa de ser contínua. O trovão é, pois, isto e forma-se por esta causa. Mas o sopro que é expulso inflama-se na maior parte das vezes numa combustão fina e fraca e isso é aquilo aqui que chamamos relâmpago, onde quer que o sopro, como se se precipitasse, seja visto com cores. Forma-se depois do choque e posteriormente ao trovão, mas parece formar-se antes pelo facto de a visão anteceder a audição. Isto fica, claro no caso dos remos dos trirremes. Só quando já levantaram de novo os remos é que chega pela primeira vez o barulho da remada. Todavia, alguns dizem que o relâmpago é fogo que se forma nas nuvens. Empédocles afirma que este é o que fica retido dos raios do sol, enquanto há nas cháboras. O que fica retido do éter de cima, é que, de facto, ele chama fogo, descido de cima para baixo. Afirmam, pois, que o relâmpago é o brilhar desse fogo através das nuvens, enquanto o trovão é o barulho e o silvo desse fogo quando se extingue, entendendo que, tal como aparece, assim também se forma, isto é, que o relâmpago é anterior ao trovão. Mas é ilógica também a retenção do fogo em ambos os casos, embora há mais atração para baixo do éter proveniente de cima. Pois é, preciso dar a causa de se deslocar para baixo aquilo que por natureza se desloca para cima. E por que é que isso acontece no céu apenas quando este está enevoado e não é assim de forma contínua, estando bom tempo, não acontece. Com efeito, isto parece ter sido dito de forma totalmente precipitada. Do mesmo modo, não é convincente afirmar que a causa disso é o calor proveniente dos raios que fica preso nas nuvens. Com efeito, também essa explicação é dada de maneira demasiado cômoda, pois, segundo ela, é necessário que seja sempre algo de distinto e definido a causa do trovão, do relâmpago e dos outros fenômenos desse tipo e que se formem assim. Mas é bem diferente. É como se alguém acreditasse que a água da chuva, a neve e o granizo anteriormente já disponíveis são segregados e não gerados, entendendo que a condensação que os produz tem cada um deles sempre à mão. Ora, é preciso julgar que, assim como aqueles são agregações, estes são desagregações, de maneira que, se uns desses fenômenos não se geram, mas já existem, a mesma explicação convirá a ambos os casos. E quanto à captura, que outra coisa se pode dizer se não que é como nos corpos mais densos? Com efeito, também a água se torna quente sob efeito do sol e do fogo, mas, apesar disso, quando se condensa de novo e arrefece, solidificando-se, acontece que não se forma nenhuma emissão como aquela de que eles falam. E, no entanto, seria preciso, na proporção do tamanho, que o sopro gerado na água pelo fogo produzisse a ebulição e não é possível que esta já esteja disponível de antemão, como tão pouco eles apresentam o som como uma ebulição, mas sim como um silvo. Ora bem, também o silvo é uma pequena ebulição. Com efeito, na medida em que o que cai na água, apesar de se apagar, prevalece, ao evaporar-se, produz o som. Há alguns, como também Clidemo, que afirmam que o relâmpago não existe, mas apenas aparece, comparando-o ao fenômeno semelhante que acontece também quando alguém golpeia o mar com uma vara. Durante a noite, a água aparece brilhando. Afirmam que, assim, ó, relâmpago é a aparência do brilho quando o úmido é fustigado nas nuvens. Mas estes ainda não estavam familiarizados com as doutrinas sobre o reflexo, o qual parece ser justamente a causa do fenômeno. Com efeito, a água parece brilhar quando é golpeada, porque a vista é desviada dela para algo de brilhante. Por isso, aliás, isso dá-se mais durante a noite. Durante o dia não aparece, pelo facto de a luz do dia, sendo maior, esconder o fenômeno. Em suma, eis quanto é dito pelos outros sobre o trovão e o relâmpago. Uns, que o relâmpago é um reflexo, outros, que o relâmpago é um brilho de fogo através das nuvens, enquanto o trovão é a sua extinção, sendo que o fogo não se gera em cada um dos fenômenos, mas está disponível de antemão. Já nós afirmamos que a mesma natureza é, sobre a terra, vento, dentro da terra, abalo, e, nas nuvens, trovão. Todas, essas coisas são, quanto a essência, o mesmo. Exalação seca, a qual, quando flui de um certo modo, é vento, quando flui de outro modo, produz os abalos e, mudando nas nuvens e sendo segregada, quando estas se reúnem e se condensam em água, produz trovões, relâmpagos e, além disso, todos os demais fenômenos que são da mesma natureza que eles. Falou-se tanto sobre o trovão como sobre o relâmpago. Brujelâmpago Brujelâmpago Brujelâmpago